Bom, estou aqui com a Catarina, a jogadora do Tsunami, que hoje conseguiu uma grande vitória aqui, 3x1 contra o Liza Futsal, aqui pela Supercopa MV Esportes de Futsal. Fala um pouquinho para a gente sobre essa partida e a importância dessa vitória. Bom, a gente fez uma estreia com vitória, graças a Deus, 3x1. Conseguimos, no começo do primeiro tempo, a gente estava um pouco perdida, mas depois a gente certou a marcação e a gente conseguiu achar os gols. Vocês começaram a ir atrás do placar e depois conseguiram essa virada. O que você acha que foi fundamental para conseguir essa virada? A gente conseguiu conversar entre si, a gente conversou com a técnica também e a gente conseguiu acertar e pudemos sair com a felicidade de achar os gols. Vai querer dedicar essa vitória para quem? Quero dedicar para as minhas companheiras, que estão sempre junto comigo e para a minha família também. Consegui achar uma assistência e a Thais conseguiu achar o gol. Bom, é isso daí? Boa sorte para você e para a sua equipe aí nas próximas partidas. Muito obrigada.